Olha o frio espelho e sorria. Me diz, como é que está esse sorriso? Nesse 2017, Oral Sim faz questão de desejar um feliz ano novo. A rede de clínicas número um em implantes dentários do Brasil é o lugar certo para o seu sorriso. Entenda o porquê. O seu sorriso merece um atendimento humanizado. Uma estrutura moderna capaz de reproduzir todos os detalhes. Merece o conhecimento de quem é referência em odontologia. O seu sorriso merece o que há de melhor. Merece a número um em implantes dentários do Brasil. Você merece Oral Sim. O carinho que constrói sorrisos. Comece bem 2017. Comece o ano sorrindo. Aproveite um novo tempo para ser feliz. 3099-2200. Oral Sim, sua referência em implantes dentários. Aí quando você olhar no espelho de novo, tcharam, você vai estar com um sorrisão daqueles. Oral Sim te ajuda nessa missão. Agora, quero ver se você também está podendo sorrir. Ou está com as costas pesadas. Cheio de pecado, gente. Confessar é importante. A gente vai falar sobre isso hoje com o Padre Jorge. Seja bem-vindo, Padre. Olá, obrigado. Brincadeiras à parte, o assunto realmente é sério. Então, para começar, vamos começar com uma bênção, Padre, para todos os telespectadores que estão lá nos assistindo. Já fica o coração mais aliviado, por favor? Tá certo. Vamos pedir a bênção do Deus Todo-Poderoso para que o peso que você possui possa desaparecer. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aí a gente vai começar. O mundo já esteve mais leve em relação aos pecados capitais ou ultimamente eles estão, assim, mais em alta, Padre? Existe um pensador chamado Gilbert Chesterton, conhecido como Chesterton. E ele escreveu o seguinte, não foi o mundo que piorou, foram as coberturas jornalísticas que melhoraram. Opa, pronto para a gente. Isto é, não foi o mundo que piorou, mas é que a nossa informação a respeito do mundo é muito maior hoje em dia. Contudo, nós podemos dizer, por um lado, que o mundo piorou no sentido de que as pessoas perderam a noção do que é pecado. Muito daquilo que se tinha a respeito de pecado desapareceu. Nós temos a tendência de nos justificarmos. Isto é, de inventar desculpas para os nossos erros e dizer que é certo aquilo que é errado para que a nossa consciência não pese. Infelizmente, isso acontece muito nos dias de hoje. Então, nesse sentido, o mundo piorou. Mas, no outro sentido, foram as coberturas jornalísticas que melhoraram. Eba, ponto para os jornalistas e, ó, chega de desculpas. Vamos entender primeiro, então, quais são os pecados capitais. A Isadora traçou a listinha aí para todo mundo ficar sabendo. A gula é o desejo insaciável por comida ou bebida. A gula se relaciona diretamente ao egoísmo do ser humano. De maneira geral, queremos ter sempre mais. O que temos nunca é suficiente. A avareza é a importância excessiva que se dá aos bens materiais e ao dinheiro. É quando a pessoa tem o mundo material como prioridade. Esse é considerado o pecado mais tolo, já que se baseia em possibilidades. Nesse pecado capital, o desejo pelo prazer sexual e material toma conta do ser humano. A luxúria deixa o indivíduo ser dominado por paixões e pelo prazer carnal. Raiva, ódio, rancor, vingança, tudo isso se enquadra na ira. Inveja é o desejo de fazer mal a alguém, considerado um dos fatores responsáveis pela maior parte dos conflitos humanos. Inveja é o desejo por coisas que outras pessoas têm. É não valorizar o que se tem de bom e priorizar o que os outros têm de bom. Se enquadra naquele velho ditado de que a grama do vizinho é sempre mais verde. Eis um pecado capital que todos já cometemos em algum momento da vida. A preguiça, aquela moleza que nos leva ao desleixo, a ficar inerte em algumas situações e que gera aversão ao trabalho e qualquer outra atividade. A soberba é ligada ao orgulho excessivo, à arrogância, à vaidade. É o desejo de atrair a atenção e a admiração das outras pessoas a qualquer custo. Uau! Aí você começou a anotar os seus, né? E ficou com a consciência. Jesus, e agora? Padre, tem algum desses pecados aí que seja um destaque, um que o mundo todo sofre por causa especificamente de um ou é o conjunto? Destes, o orgulho é a fonte de todos os outros. O orgulho é a fonte de todos os pecados. Pelo orgulho, que é um pecado, um vício capital, todos os outros surgem. É importante dizer que eles podem também ser chamados de vícios capitais, porque o vício é uma tendência para o pecado. O pecado é um ato mal que eu realizo, enquanto o vício é uma tendência para o mal. Então, eu posso ter o vício, mas posso me conter e não cometer atos relacionados àquele vício, àquela tendência. Então, eu posso chamar propriamente estes pecados capitais de vícios capitais, de hábitos para o mal, de tendências para o mal. Por que os pecados capitais foram criados, formalizados desse jeito que a gente passou a conhecer? Então, nós temos a tendência de fazer coisas más, embora tenhamos sido criados por Deus para o bem. Você foi criado para o bem. Contudo, dentro de você existe uma lei que o impele a fazer coisas más, sem que muitas vezes você queira fazê-la, sem que muitas vezes eu queira fazer o mal. Essa tendência para o mal, ela se manifesta em sete outras tendências, que foram classificadas durante a história da igreja, especialmente por São Gregório Magno. Então, ele classificou essas sete tendências e, com o passar do tempo, foram denominadas os sete pecados capitais. Destes, como disse, aquele fonte de todos os outros se chama orgulho. Aí, nos bastidores aqui, para quem acompanha as redes sociais, a gente costuma fazer a chamada, chamando os assuntos, aí eu fui para o padre e perguntei assim, tá, mas quem tem aí na lista esses pecados capitais vai para o inferno, como a gente costuma dizer, padre? Você me pegou de surpresa, mas para que um pecado possa acarretar uma condenação, segundo a doutrina da igreja, é preciso que haja plena liberdade ao cometê-lo, pleno conhecimento e que seja em matéria grave. E os sete pecados capitais são matéria grave. Agora, o julgamento pertence a Deus. Muitas vezes nós cometemos esses pecados no nosso dia a dia, mas, às vezes, sem pleno conhecimento ou sem plena liberdade, somos pressionados pelas circunstâncias e tudo mais. Isso não pode desculpar esses pecados, né? Nós precisamos evitá-los a todo custo. Contudo, o julgamento a respeito de céu e inferno, esse julgamento pertence a Deus e não a nós. E aí, para a gente não correr risco nenhum, padre, tudo bem, eu cometi, mas eu quero que minha alma fique mais leve. Tem como pedir perdão, né? Quais seriam os passos para que a alma fique mais leve? Ah, sim, né? Deus aceita o arrependimento. Qualquer pecado pode ser perdoado, desde que haja arrependimento. A Bíblia diz que existe um pecado que não pode ser perdoado, que é o pecado contra o Espírito Santo. Mas o pecado contra o Espírito Santo consiste em não aceitar o perdão de Deus, em desesperar-se, desesperar da salvação. Então, qualquer pecado, desde que eu me arrependa sinceramente dele, pode alcançar de Deus o perdão. E aos católicos, é preciso recorrer, em caso de pecado mortal, em caso de pecado grave, recorrer ao sacramento da confissão para obter a absolvição. Mas todos os pecados podem ser perdoados por Deus. Para finalizar, padre, muitas vezes a gente fala assim, ah, mas tudo bem, ele não comete pecado nenhum, mas é uma pessoa ruim, nunca está de bem com a vida, está sempre ali cutucando o outro, para o outro ficar triste. Tem a ver as duas coisas? Ser uma pessoa boa e não cometer pecados e vice-versa? Muitos dizem isso até para fazer uma desculpa, para não ir à igreja, por exemplo. Ah, tem tantas pessoas más que vão à igreja. Então, eu sou bom, eu não preciso ir, porque eu faço a bondade junto dos meus e tudo mais. Eu sempre penso o seguinte, se a pessoa já é má indo à igreja, imagine se não fosse a igreja. Sim, o risco seria bem pior. Então, nós não podemos inventar essas justificativas. A igreja é para aproximar de Jesus, é para tornar as pessoas mais próximas dEle, seguidoras, discípulas dEle. Então, quem vai à igreja e serve ao Senhor com sinceridade de coração, procura agradar a Deus e procura agradar aos irmãos, sendo uma pessoa melhor. Amém, Padre. Obrigada pela visita. Fiquei muito feliz que você pôde vir aqui fazer esse momento de reflexão e te espero mais vezes durante esse ano que está só começando, para que todo mundo fique mais de bem com a vida, independente da religião que você tenha, que você tenha essa paz interior que é fundamental. Obrigada mais uma vez, Padre Jorge. Até mais. Obrigado a você e obrigado a todos. E para você que está aí do outro lado, eu já vim dando esse recado aqui várias vezes, mas quero repetir, porque você ainda pode renovar a sua casa e torná-la também um lugar mais agradável, já que a gente está falando disso hoje, né? De ser feliz. Sabe do que eu estou falando? Sala Decor e Solo Casa. Se juntaram para te dar presente. Vê se pode. A Solo Casa e a Sala Decor se uniram para fazer a maior promoção que a região já viu. Negociações com grandes fornecedores garantem o melhor preço para você começar o ano com a casa renovada. Toda a loja com até 50% de desconto. Produtos até pela metade do preço. Solo Casa e Sala Decor. Até 50% de desconto. A grande oportunidade para começar o ano com tudo. E está na hora de a gente ir para um rápido intervalo, porque os recados estão dados. Eu tenho aqui o Silvio que está esperando porque vai participar da entrevista com o Luiz Rabi, que está chegando. E eu tenho aqui vários alimentos para você levar para a sua marmita. Qual deles é o mais indicado? Se você come pão e salgadinho, eu tenho uma dica. Esse aqui eu acho que eu já aprendi que não se deve. Então, até daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu vou te esperar, tá bom? E aí E aí Tchau, tchau.